Este ano o convite do Ricardo surgiu na profissionalização do evento daí sermos se calhar o primeiro evento deste ano de todo o país em que vamos ter as principais marcas de chocolate associadas seja a Cacá Leobô, seja a Barri, entre outras e também trazer, como o Ricardo disse, os melhores artesãos de chocolate a este evento vamos ter pessoas da Madeira, vamos ter pessoas do norte, do sul do país e vamos ter realmente aqui os melhores A ideia também é tornar o evento, como já referi, mais profissional mas também virado para toda uma cultura que está agora emergente Vamos ter também workshops vegans com profissionais da pastelaria vegan em Portugal a parte de cozinha, da parte do bar Portanto, a ideia é não focarmos muito só num público alvo na parte, neste caso, da parte da pastelaria mas que consigamos mostrar às pessoas que o chocolate tem uma pretente muito alargada Desde o início, quando a gente chegou aqui, desde 2016 a gente participa com a questão da criação das esculturas e também da residência artística onde o intuito não é só fazer esculturas e também transmitir conhecimento compartilhar conhecimento com os pasteleiros locais isso é muito bacana e retomar esse projeto fazer parte dessa história também dessa data comemorativa dos 20 anos do festival é muito importante e também eu trouxe aqui para vocês verem quem nunca viu de perto o processo criativo das esculturas a gente trouxe algumas peças aqui depois vocês podem chegar mais próximo mostrar aqui o desafio dessas esculturas desde o início, quando eu cheguei aqui mostrar essa arte 100% em chocolate então, aqui o grande diferencial é não ter nada dentro de metal, esferovitch, arame qualquer tipo de estrutura então, é 100% em chocolate então, é muita técnica, muita dedicação horas de trabalho mas, no final de tudo, é muito gratificante agradeço também ao pessoal essa equipe que sempre nos ajuda até essas esculturas estarem prontas para a exposição então, a gente está aqui com mais esse desafio que é fazer essas peças aí que remetem aos anos 20 também aqui falar da Corrida do Chocolate a Corrida do Chocolate vai ser a terceira edição uma corrida lançada pelo Óbidos Mais Ativo e pelo Clube de Atletismo de Óbidos a quem também dou os parabéns por se terem junto ao Município de Óbidos para relançar esta corrida hoje esta corrida já é uma marca é só a terceira e já é uma marca nós já sentimos que as pessoas estão à espera que haja a corrida de chocolate também a segunda edição da Caminhada vão ter um percurso emblemático um percurso com umas vistas deslumbrantes à volta do castelo, 10 quilómetros e por isso queremos convidar todos os atletas mas também todas as pessoas do nosso concelho que venham participar o chocolate tem muitas propriedades que são importantes na nossa vida, no nosso organismo e conjugar uma corrida com o chocolate é algo que a partida nos traz benefícios e por isso juntar todas estas valências que nós temos em Óbidos fortalecem o nosso evento do palo e somente do palo e somente o pano e somente o palo e somente do palo e somente Westif por isso principalmente do palo e somente O que é isso?